A Câmara Municipal de Itaguara, cidade que fica próxima à cidade de Minópolis, aqui no centro-oeste de Minas, ela aprovou um aumento salarial para os agentes políticos lá do município. De acordo com o projeto de lei, o salário do prefeito da cidade atualmente é de R$ 19 mil e será aumentado para R$ 25 mil. O salário do vice-prefeito foi triplicado, passando de R$ 4 mil e R$ 300 para R$ 12 mil. O salário dos secretários municipais passará de R$ 6 mil e R$ 100 para R$ 10 mil. Já o salário dos vereadores também tiveram aumento. Hoje o salário do vereador de Itaguara é R$ 4 mil e R$ 500 e passará para R$ 6 mil e R$ 800. Bem, mas se já não bastasse o aumento, os agentes políticos do município de Itaguara agora também terão direito ao 13º salário, benefício que não era concedido anteriormente. Os reajustes foram aprovados por 8 votos a 1. Bem, e o único voto contrário foi do vereador Marcelo José de Souza, o Marcelinho do ônibus. O vereador disse, abre aspas, sou contra esse projeto. Respeito os colegas vereadores, mas mantenho a posição que sempre tive desde quando assumi minha vida pública. Sou contra todos esses aumentos. Não vejo justificativa para isso. O salário dos vereadores acho que deveria manter o mesmo valor. Imaginem o impacto financeiro desses aumentos ao longo dos próximos 4 anos. Depois vai faltar dinheiro na saúde, para aumento do salário dos servidores públicos e também para as cestas básicas. Para insalubridade e tantas outras solicitações de nossa comunidade, fecha aspas, disse o vereador. Bem, o vereador também criticou a criação do 13º salário para os vereadores. Ele disse, temos recesso duas vezes por ano e ficamos dois meses sem trabalhar. Quanto ao salário dos secretários, o parlamentar disse ser favorável. Ele disse, eles que estão na linha de frente e ajudam a socorrer o nosso povo, fecha aspas. Mas ponderou ser contrário também a criação de um 13º salário para os secretários. Ele disse, nunca fui e serei favorável que agentes políticos ganhem mais do que um cidadão que trabalha o dia todo e muitas vezes debaixo do sol quente. Entendo que devemos dar e ser exemplo e tomar cuidado com o dinheiro público. Brasil sendo Brasil, Paulo. Brasil sendo Brasil.